Fala, meus amigos! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Então, tô fazendo esse vídeo aqui bem curtinho, rapidinho, pra fazer um agradecimento a todos vocês que estão postando aí, ó, os votos de aniversário, né? Hoje é dia 31 de outubro, é o dia do... que eu completo mais uma data, é o dia do meu aniversário. Então, assim, muito grato a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, pelas mensagens aí de Facebook, de WhatsApp. E detalhe, eu não tenho... Eu tenho Instagram, mas eu não uso, não é minha parada, entendeu? Eu já tenho uma opção de coisas pra ficar vendo, né? E eu vejo que a rede social toma bastante tempo, então eu tento evitar, mas... É, claro, eu continuo fazendo vídeos, eu vou seguindo aí, fazendo esses trabalhos. E muito obrigado a cada um de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Mas esse mês, pra mim, ó, dia 10 de outubro, aniversário da minha banda, dia 11, é uma data complexa pra mim, porque foi o falecimento do meu pai, né? 11 de outubro, entendeu? Então é uma data também pra mim, que eu sei que ele tá num plano muito melhor, mas eu sei que ele está bem, mas assim, é um mês mexido. Dia 17 também, eu perdi uma pessoa incrível na minha vida, que eu adorei muito ter conhecido, tive um privilégio muito grande de ter conhecido, com uma amiga minha chamada Maria Pereira, Deus a tenha, que ilumina os caminhos dela sempre. Então assim, eu sou muito grato por isso. Muito obrigado a vocês pelas comemorações. Vou deixar um pedacinho aqui da música Tudo Certo, da gente tocando, né? Do Bates fazendo a apresentação. É um pedacinho curtinho de uma letra que chegou pra mim, assim, muito bem inspirada, veio pronta. É uma música que eu amo, então eu vou deixá-la aqui pra vocês. Muito obrigado aí por esses votos de aniversário. Grato mesmo. Um beijão e tudo de melhor pra cada um de nós. E a única coisa que eu peço, galera, é o que eu já venho pedindo esses anos todos. Saúde. Eu só peço saúde. O resto vem tudo pra mim. Tudo. A única coisa que eu quero mesmo é isso. Saúde. Porque com a saúde eu vou cuidar da terra, eu vou poder plantar, vou poder colher, vou poder cuidar das minhas abelhas, vou poder cuidar das nossas abelhas, vou poder ajudar meus amigos também a cuidarem da saúde deles. Porque se eu tiver saúde sozinho e meus amigos não tiverem, poxa, que sentido vai fazer a minha vida, né? Então a gente tem que tentar lutar pela nossa saúde e pelos nossos amigos, entendeu? E assim a gente vai, família, amigos, nossos bichos, os seres que estão próximos de nós, tudo aquilo que nos faz bem, tudo aquilo que nos rege, tá bom? Um beijo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. 31 de outubro é o dia das bruxas e é o dia do meu aniversário também. E é o dia do saci, né? Vocês sabem disso, né? Dia 31 de outubro é o dia do saci. Pode pesquisar aí, ó. É o nosso folclore brasileiro, tá bom? Então, nossas tradições, né? A gente não pode esquecer nunca nossas tradições, tá bom? Beijos. Muito obrigado. Tá aí um pedacinho de tudo certo essa música que eu amo, que compus muito rápido. Eu escrevi essa música rapidamente. Chegou pra mim as notas, tudo. Fui só escrevendo rapidinho. Linda música que eu amo. Música do Bates, tá aí. Eu com meus amigos aí. Cid Boechat, bateria. Ives Aurei, guitarrista. Grande música. Estamos juntos. Um beijo pra vocês. Obrigado. Música do Bates, tá aí. Braços e abraços a sorrir Nuvens que se vão lá no céu Se tu tá feita ou algo velho Pode pedir o que quiser Chore lágrimas, escolher te der O mundo prova o que tem direção Música do Bates, tá aí. Quebrada a escuridão E eu lembro que somos mais imenso todo Viver é constação Até que tudo possa vir Até que a noite possa vir Sou filho desse mundo Milhões de estrelas lá no céu Me desmontei com um papel Chegando no céu O que é isso? Chegando no céu Chegando no céu Luz Chegando no céu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.